Ah, gente, hidamina C. O que é hidamina C? Gente, tem na loja pra comprar. Eu compraria, né? Quando eu tava aqui, né? As tepinhas eu compraria isso, tá? Um tubinho, tá? Que é assim, tá? Cobrido, tá bom? Tem sabor na loja, tem qualquer sabor, tá? Eu gostava de sabor na loja, tá bom? Tem hidamina C. O que é hidamina C? É isso, gente, tá? Um negócio que coma da papacribe, da penicribe, tá? Eu não sei qual é o nome do remédio, tá? É a de aranja, tá? Tem qualquer sabor, eu acho. Eu sou de aranja, não nasce a massa, tá? Hidamina C é o suco. Suco de quente? Suco de abacaxi, tá? De tudo, tá? Tem na imagem. Eu amo usar na imagem. O suco também. E hidamina C eu farei pra vocês. Oi, gente. Coloquei uma imagem aqui da hidamina C. Hidamina C, tá? É o remédio da de aranja, tá bom? É o remédio cobridinho, tá bom? Também pra clipe, você compra, tá? Hidamina C, não sei qual é o nome do remédio, tá? É o remédio cobridinho, você compra, tá bom? Pra clipe de aranja, sabor, só de aranja é o sabor, tá? Tem os sucos de abacaxi, tá? Como eu mostrei aqui, né? Não sou costumado a tomar os sucos, né? Eu odeio os sucos, né? Eu odeio os sucos, não sou costumado a tomar, mas tem o outro remédio, tá? Hidamina C também, tá? É comido, tá? Ou você toma, ou você dá isso aqui. Tenho cobridinho, tenho comido, tá? Tenho os sucos. Eu disse, pra você, a hipótese, mas eu não tomo, tá? Ahn... Tchau, tchau. Tchau, tchau.